A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que tudo o que passa na nossa vida é muito importante, até as pernas. Sabe que a gente aprende muito. Perdi o meu pai, não sabia nem o que fazer, porque morreu nos meus braços, ele estava com uma barriga meio inchada, vou fazer xixi, aí minha mãe foi atrás e falou assim, quem quer xixi? Aí meu pai, fui eu, só que eu tirei, já estava muito, estava se da cor de coca-cola. Eles falaram para mim que eles estavam com câncer, não tinha mais o que fazer, tinha mais ou menos dois meses só de vida. A gente começou a correr atrás, mas foi pouco tempo realmente, no ano novo, passamos com ele, abraçamos, dancei muito com ele, fiz tudo o que ele queria, dia 28 de fevereiro, que era de sexto, aí era até época de carnaval, estava sentada vendo televisão, minha esposa me dá para o trono. Aí, de repente, minha mente sai, minha mente fica assim, no hospital, no corredor, e meu pai com a toalha branca olhando para mim. Aí, eu fui e passei a mão na cabeça dele, e eu senti o pelo do cabelo dele na minha mão. Aí, eu olhei e falei assim, Jesus, meu pai está aqui. Eu falei, eu vou ver meu pai, ô filha, você está aqui? Eu falei, ô pai, estou, o que houve? Ele, não, está tudo bem, filha. Tu vai dormir aqui? Eu falei, vou pai. Ele disse, não está bom. Tu dorme aqui do lado. Toda noite toda, filha, oi pai, estou aqui. Aí, estava tudo bem. De manhã, falando, Zé, você está tão bonito, fizemos a barba dele, sabe? Zé, você está tão bonito. Ele, estou, filha? Estou. Tá? Aí, de manhã, eu já tinha dado a benção, já tinha me abençoado. Ele só olhou para mim e deu o último suspiro. Então, ele dormiu ali, foi no meus braços. Quando ia fazer um ano, foi a minha filha. Filha, você está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo dor alguma, mãe. Aí, deu a primeira parada cardíaca. Ela retornou. Quando ela voltou, ela falou, mãe, eu amo vocês. E a gente beijamos, beijamos. O pai beijou ela toda, nos pésinhos dela. Filha, aconteça o que acontecer, nós te amamos muito. Aí, foi também, ela foi embora. E o médico falou, não, sai, sai, vamos sair, não sai. Quando a gente voltou, ela já tinha ido embora. Aí, fui, dei um abraço nela, só falei com ela, vai com Deus. Então, foi duas percas, assim, muito grandes na minha vida. Mas, o ensinamento que... Tudo, acho que tudo que passa na nossa vida é muito importante, até as percas. Sabe, porque a gente aprende muito. Tchau. 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 Tchau.